Música Ontem a garota prostituta se matou Ontem a garota prostituta se matou A prostituta prostituta se matou Acima qual, acima qual, acima qual Ela não teve nutrição E a sua mãe, a mão do novo Sozinha teve que aprender Que a vida, a que você quer ser bem É a vida Você é palha, você é sênia Ele é boa, gente e quem tá Ele é boa, gente e quem vê Chegou o fumo, ela cresceu Em meio ao pobre, ela conheceu Alguém que tinha um lugar Para morar E para trabalhar Pensem nas minas, o irmão, sua mãe E quem sabe a sua própria filha Precisamos se prostituir Pensando em suicídio Porque é discriminada De todas as formas Suicídio animal Alguém, a garota prostituta se matou Alguém, a garota prostituta se matou A prostituta, a prostituta se matou Suicídio animal E foi assim que ela viveu No submundo da prostituta se matou Entrando sobre a própria dor Até que um dia Ela se matou É animal É animal Você fala, minha, você é sênia E agora a gente Quem tá vivente Vem, vem, vem Chegou o fumo, ela cresceu No meio ao pobre, ela conheceu Alguém que tinha um lugar Para morar e para trabalhar Chegou o fumo, ela viveu Eu venho, vem, vou mudar Pra submissão Tanto sobre a própria dor É animal É animal É animal É isso aí Vou tocar um som agora Bem antigo pra vocês Mas bem antigo, eu erro